Pessoal, olha só, é um bom domingo a todos vocês, hoje é dia 3 de março de 2024, domingão. Deixa eu dizer aqui uma... deixa eu compartilhar aqui o que saiu nas notícias mundiais. Você não viu errado aí não. Houve uma reunião entre organizações terroristas, obviamente, né, os líderes ali de Terno, como se fossem... Houve uma reunião entre, pelo menos, deixa eu ver aqui, ó, pelo menos 3 organizações mais famosas, organizações de homens maus, tá, mais famosas, e outros grupos pequenos em Moscou, na Rússia. A Rússia sediou um encontro entre os maiores inimigos de Israel, certo? E aí eles deram ali uma declaração alarmante e preocupante, pelo menos pra Israel, tá bom? Então, a Rússia é... olha, que situação complicada de Israel, né? Ter amigos como esses países. Enfim, vamos ver aqui a repercussão disso. Existem... eu vou falar os nomes das organizações aqui, ó. A Jihad Islâmica, certo? É uma organização... todas elas são organizações terroristas, vocês sabem muito bem. A Jihad Islâmica, o Fatah, talvez vocês já tenham ouvido falar, o Hamas, esses três se encontraram lá em Moscou, juntamente com outros grupos considerados pequenos, tá? Fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu Ahavti, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto. Se inscreva no canal aqui, vamos alcançar a marca de 320 mil inscritos, tá bom? É de graça também você se inscrever e você me ajuda. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero a partir de um método israelense, tem um depoimento aqui do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o teólogo, arqueólogo, pastor, acerca do meu curso, tá bom? E também 13 e-books completamente gratuitos de hebraico, pra você baixar aí no meu site estudodoebraico.com. Bom, sabe aquela coisa? Você sabe que esses grupos T, esses que eu falei e outros grupos, eles brigam entre si também, tá? Mas, agora existe um inimigo muito maior, que é Israel, certo? Então, o que que acontece quando isso ocorre? Eles deixam as rixas de lado pra se juntarem, certo? Pra tentar combater o inimigo maior que é Israel. Então, é mais ou menos isso. Isso é informação oficial, tá bom, pessoal? Não é, ai, parece que eles se encontraram lá em Moscou. Não, não. Isso aqui é informação oficial, um encontro que a Rússia sediou em Moscou, dos maiores inimigos de Israel. E eles disseram o seguinte, olha só. Eles buscariam, esses grupos, essas organizações de homens maus, buscariam uma unidade de ação no confronto contra Israel. Lembrando que eles buscam o quê? Tirar a vida de civis, raptar civis, mulheres, bebês, idosos, militares. Esses são, vamos assim dizer, os inimigos desse pessoal, desses bárbaros. Essa reunião ali se deu em Moscou e eles até disseram de uma possibilidade desses grupos se colocarem abaixo, ou seja, haver um diálogo muito próximo sob a bandeira da OLP. Se você não conhece a OLP, é a Organização para a Libertação da Palestina. Então, pessoal, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque qual que é um dos maiores objetivos de Israel hoje? Hoje é desmilitarizar o Hamas, certo? Essa organização de homens maus. Só que existe uma possibilidade de quando Israel vencer esse grupo T, outros grupos menores, que nem eles próprios disseram dessa possibilidade, de outros grupos menores se juntarem a essas organizações, outras organizações de libertação para a Palestina, tal, tal, tal. É porque o que acontece? A pergunta que não quer calar é, como vai ficar a faixa de Gaza depois desse conflito todo? Quem é que vai governar a faixa de Gaza? Porque eles não podem voltar para lá. Então, sabe aquela coisa? Ah, vamos baixar a bola aqui, vamos entrar sobre a égide de uma organização mais séria, vamos assim dizer, mas a gente fica aqui no obscuro, as escuras, porque, pessoal, o próprio Hamas disse que pretende repetir o 7 de outubro. E ainda há países pedindo um cessar-fogo de Israel. De Israel. As coisas estão tão invertidas nos dias de hoje, pessoal, que eu vou falar uma coisa. Olha, às vezes é desanimador vir aqui fazer vídeos, falar, pessoal, a gente tem que ficar do lado de Israel. Existem dois lá, não dá para ficar em cima do muro agora. Vamos pegar um outro exemplo. 106, ah, você fala muito de Israel. Não, vamos pegar um outro exemplo. No dia 11 de setembro, Estados Unidos sofreu um ataque de um grupo, de uma organização de homens maus também. Quem é que naquela época, lá em 2001, falou assim, ah, eu não sei se eu fico do lado dos americanos ou dos T, dos homens maus. Não, isso aí, pessoal, é a mesma coisa com Israel. Tá bom, então é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Continue acompanhando os outros vídeos aqui de domingo. Tá um calor danado aqui hoje em São Paulo. Hidrate-se, beba água. E continue acompanhando os demais vídeos. Vai ter mais vídeos hoje. Aqui eu não falho, não tem falhas aqui. São sempre três, às vezes quatro. Olha, eu não sei. A última vez que eu postei dois vídeos. Eu acho que foi quando eu viajei pra Israel. Eu viajei pra Israel, que não deu pra fazer, né? Enfim. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar, por ficar até o final. Vejo demais vídeos. Baixe aqui os três e-books completamente gratuitos de hebraico pra você. Tá bom? E... Obrigado. Shalom. Tchau, tchau.